Eu tinha discutido aqui durante a semana as razões pelas quais eu estou me despedindo. A gente já falou que, um, a minha vida pessoal não está mais à venda. Número dois, eu estou muito mal parado com a profissão de jornalista independente em meio a uma ditadura, não só nacional, é uma ditadura meio que global. Tipo, não tem muito para onde fugir. Hoje em dia, não. A gente teve uma ilusão de liberdade, né? Eu aprendi uma vez com um rapaz que mora num país que agora está tendo uma ditadura muito forte. E ele falou o seguinte, teve um momento que acabou a ditadura no meu país e começou uma democracia. E deixaram a gente falar durante 20 anos, 20 e poucos anos, para agora tirar a nossa liberdade de falar. Então, assim, eu não acredito que o grupo desse país aí que esse cara mora, que perdeu as eleições e parece que as eleições foram roubadas e tal, eu não acredito que esse grupo, ele seja um grupo que adora a democracia, adora a liberdade de expressão. Mas é um grupo que, nesse momento, ele precisa de liberdade de expressão para poder existir. Porque se tirar a liberdade de expressão, esse grupo vai desaparecer. E é o que o grupo que entrou no poder está querendo fazer. Está querendo tirar a liberdade de expressão de todo mundo. Já teve lei de censura, lei anti-fake news e os caralhos. E depois que teve uma certa agência aí de fofoca que fez uma fofoca forte, a mulher cometeu o suicídio, o presidente desse país aí emitiu um decreto que passou ali da censura. Passou? Passou. Então... Caramba, mais um motivo para eu parar de fazer isso aqui. Sério que passou nesse país aí? Passou, é um decreto, é um decreto presidencial. Então, vai ter que ser votado no Congresso para passar, mas... Pô, então ninguém... Cara, a mídia não noticiou isso. Claro que não. É a pauta dele. Não tem que ter sido no carnaval, assim, ou durante... Está todo mundo ali preocupado, né? Fim de ano. Aí passaram o decreto. Mas, enfim, a grande questão é que... Eu não tenho certeza que esse partido que perdeu, que o ex-presidente acabou perdendo os direitos políticos, os passaportes perdidos, etc. Eles não são super a favor da liberdade de expressão. Se eles pudessem, eles acabariam com ela. Mas só quando eles tiverem o controle total. Então, nesse momento, como eles precisam da liberdade de expressão, eles são a favor dela. Então, a minha dica é você apoiar sempre os grupos dissidentes, porque os grupos dissidentes, eles precisam da liberdade de expressão. Porque, para mim, Andrei, a coisa mais importante para mim é a minha liberdade de poder falar. Eu gosto de fazer falar o que eu penso. Eu sou proibido de falar o que eu penso em qualquer lugar do mundo hoje em dia. Eu também gosto de falar o que eu penso, e hoje eu estou proibido de falar o que eu penso. E... A... Número... Então, número dois é realmente a profissão de jornalista, que é a primeira a morrer em ditaduras, mundo afora, historicamente, a primeira profissão. O terceiro é que eu levei um bloqueio de judiciário na minha conta do Itaú. É... E eu não fui notificado. Cara, todos os passos do direito comum brasileiro não foram respeitados, tá? Então, dizem por aí que certas pessoas, não importa, cara, se forem processar essas pessoas por coisa que ele está certo, essas pessoas vão perder. Tudo. Tá? Em processos. No Brasil. Entendeu? E eu conversei com o meu amigo Tucano, falou que já aconteceu isso em outros países. E, cara, esse bloqueio judicial que aconteceu comigo, eu falei, opa! Estão me mandando mais uma mensagem. Você falou lá que tem uma sequência, né? Primeiro, eles te... Não, primeiro... O primeiro passo é o aviso prévio. O aviso prévio é um cancelamentozinho. Aí vem meia dúzia de pessoas, de algum grupo, a gente ama os cachorros. Aí você fala que na esquina come cachorro, cachorro é gostoso. Estou inventando aqui, tá? Eu amo cachorro também. Eu já fui cancelado por cachorro duas vezes. Então, vamos lá. O Ryan vai lá e mexe com o cachorro. Aí vem os amantes do cachorro e começam a encher o saco do Ryan. Esse é o aviso prévio. Tá, então o primeiro é o aviso prévio. O segundo passo... É o mini cancelamento. É, o segundo passo, ele já vem com... Então, vamos lá. Vamos usar o Monark como exemplo. O aviso prévio do Monark foi aquela parada do iFood. Ele teve vários avisos prévios, né? Não é um só. Ele teve um aviso prévio do iFood. Perdeu o patrocínio do iFood, aí o pessoal começou a pegar no pé dele. Esse foi o aviso prévio. Não, peraí, perder o patrocínio não é mini... Não. Não, ele foi... Isso não é mini cancelamento. Ah, então, tipo, vamos lá. O mini cancelamento é só a gente ir no saco durante um dia, dois no máximo, porque você falou alguma coisa. Ah, o pessoal falando que ele era maconheiro. Pode ser, eu não lembro. Eu não segui o Monark, né? Mas você pode me ajudar em relação a isso. Tem um aviso prévio. Rapaziada do chat, qual foi o aviso prévio do Monark lá atrás? A gente está fazendo essa análise aqui explicando para vocês que, cara, existe um passo a passo para apagar certas pessoas. e eu já estou no passo 4 de 6, né? Isso. Estou no 4 de 6, 4 de 7. Esse passo 1, que é o aviso prévio, que é o mini cancelamento, para mim, eu acho que foi a parada do Nordeste. Você teve vários desses. O meu aviso prévio? Teve vários. Você lembra de algum outro? Ah, teve dos cachorros, dos marombeiros. Não, mas o marombeiro foi agora há pouco. Mas dando exemplo, não deixa de ser um aviso prévio. Não, mas antes das outras paradas que aconteceram, eu acho que o meu primeiro aviso prévio... A misa do Brasil. Pô, mas eu não era relevante, não fazia nada... Pô, mas você não tem que ser relevante. Você pode ser pequeno. Não tem problema. O aviso prévio é só para você entender, se você fizer o que não está na cartilha, você vai ser pego pelas belícias virtuais. Ah, estão falando que o primeiro aviso prévio foi o podcast do Monark com Skylab. Não lembro disso. Ou eu vou assistir. Sobre responsabilidade... O Adoro Skylab. Ele era cancelado todos os dias no Twitter. Acabava que furava a bolha. Entendi. Então, eu acho que foi o iFood. Não, o pessoal está falando que foi o iFood, mas vamos lá. Primeiro aviso prévio, depois é o quê? Depois vem o cancelamento. Cancelamento é quando vem um grupo maior. O cancelamento foi o iFood. Um grupo muito grande, e esse grupo muito grande faz pressão nos seus patrocinadores, para que seus patrocinadores, anunciantes, não anunciem mais com você. Esse número dois foi a pressão que o Arthur Ribas levou para me tirar do quadro societário da Qwify. E isso demorou, sei lá, um ano. Chegou um momento que eu não podia lançar meus próprios produtos na plataforma que eu tinha 23% das ações. Como é que ele te cancelou? Hã? Como é que ele te cancelou, o Arthur Ribas? Não, não, não. Eram pessoas fazendo pressão nele para que eu saísse da sociedade. Esse foi o seu cancelamento. Esse foi o seu cancelamento. O passo três... Entendeu? Esse foi assim, tipo, para eu sair da sociedade, porque aquilo ali estava me dando muito dinheiro, muito equity, e aí fizeram uma primeira proposta, meio que, porra, me ofereceram, sei lá, 16 milhões nas minhas ações. E, cara, eu estava fazendo... De dólares? Não, de reais. Porra. Eu estava fazendo um milhão, dois milhões por mês. Eu falei, 16 milhões por isso aqui? Cara, pode seguir aí, mano. Vai, toca essa vida. E ficaram putos. Entendeu? E aí, como resposta a isso, falaram, ó, você não pode dizer que é da Qify, não pode colocar teus produtos lá. E foi aí que eu comecei a lançar na Evermart. Chegou um... Do dia para a noite, ó, todos os produtos estão fora. Então minhas campanhas pararam e tal. Foi um bagulho, assim. Mas isso aí foi parte. Então, certeza que não veio do Arthur. Veio de grupos, de pessoas mais poderosas, dizendo, olha só, ou você se livra desse moleque aqui, ou a gente vai acabar com a tua empresa. Esse é o cancelamento, né? É o que aconteceu com o Leolins quando ele foi demitido do SBT, por exemplo. E com o Monark, quando ele perdeu o primeiro patrocinador. O terceiro passo vai ser a difamação e sufocamento. Os dois vêm juntos. Difamação e sufocamento. Então a difamação é, você é nazista, certo? Você é... É. Falaram isso pra ele. Falaram isso pra ele. Mesmo que ele nunca tenha dito isso. É. E sufocamento é tirar todos os ritos sociais. Tá. Então vamos separar aqui. Vamos separar aqui. O três é difamação. Nem ganhar dinheiro. Você vai ser sufocado. O quatro é o sufocamento social. É que eles vêm juntos, né? Eles sempre vêm juntos. E o cinco é o sufocamento financeiro. Não, eles vêm juntos. Esses três vêm juntos. Tá, tá. Só que o sufocamento financeiro vem um pouco depois. O sufocamento social do monarque foi ele ser um nazista aos olhos de todo mundo e ele ser obrigado a vender as ações da... Quer dizer, a zero. Ele nunca falou que era nazista. Ele nunca falou que defendia o nazismo. E todo mundo tem a ideia de que ele é nazista. Uma frase que ele falou que na boa... E a mídia pegou aquilo ali e começou a bater. Ele é nazista, né? Ele é nazista. Apesar dele nunca ter falado isso. Entendi. Então quando você difama ele, a grande... E difamação nunca é do tipo... Ah, ele não gosta... Ele é vegano. Difamação é... Ele é nazista. Ele é traficante de sexo. Ele é racista. Pode ser racista. Mas é tipo... Ele é pedófilo. Ele é estuprador. Ele fez tráfico sexual. Tráfico humano. É sempre nesse nível. São coisas que quando você escuta e alguém faz isso, o Ad Jomini é tão forte. Vou dar um exemplo. O goleiro Bruno. Não sei se ele fez o que fez. A justiça fala o que ele fez, tá? Mas o goleiro Bruno, pra mim, é o maior goleiro da história do Flamengo. Que eu vi. Que isso? Como goleiro. Mas eu não posso falar isso. Ninguém vai concordar com isso. As pessoas têm vergonha de falar isso porque ele é um assassino. Entendi. Cara, que o Diego Alves tá falando que eu prefiro o Bruno. Você não ouviu o Bruno? Então, vamos lá. Sufocamento social e financeiro. O social é ele ser o nazista. Mas é o Diego Alves. E depois o sufocamento financeiro vem dele perder... Mas vem logo depois. Ele perdeu as ações do Flow. Não, ele não perdeu as ações do Flow. Ele foi obrigado a vender, mas ele foi obrigado a sair, não compraram as ações dele e falaram que quando a gente tiver dinheiro pra pagar, a gente paga. Mas o cancelamento, o sufocamento que vem com a difamação é você perder acesso a todas as suas redes e você ser impossibilitado de falar com o mundo. Opa, aconteceu comigo. Eu perdi 30 e poucas contas de Instagram e o que mais doeu de tudo isso foi eu perder meu YouTube principal. Mas você só perdeu o YouTube depois do negócio daquela live que você divulgou, né? Enfim. O seu sufocamento aconteceu no momento que foi muita gente sufocada ao mesmo tempo. Você acha que o meu sufocamento aconteceu mais quando eu perdi o meu YouTube ou mais quando eu perdi meus Instagrams? Não, quando você perdeu o seu Instagram a gente foi um grupinho de haters exclusivo que tava perturbando o seu saco. Então o YouTube teve coisa mais pesada pra eu perder meu YouTube. É porque você mexeu com... Com eleição. Você mexeu com coisas de interesse nacional, né? Não só você. Não acho que foi assim. Vamos pegar o Rayan. Quem foi que divulgou essa live aqui? Todo mundo aqui, canalista negra. Ponto. Tá, entendi. Mesmo que você não estivesse no golpe, né? Esse passo 3 aqui, então. O sufocamento social, o sufocamento financeiro... Não, o financeiro vem, por exemplo... Quer dizer, aconteceu isso. Agora sim. Não, não, aconteceu. Agora aconteceu com você o financeiro. O meu sufocamento financeiro na época foi... Meu canal foi desmonetizado. Não, isso não é desmonetizado. Isso é social. Para o Monarque, era a fonte dele. Não era a minha fonte porque eu tinha dinheiro fora do país e os caras... O sufocamento financeiro é o que acontece com o Rodrigo Constantino, acontece com... Ele não tá sem acesso à conta, o Rodrigo Constantino? Eles não têm nem passaporte, nem conta bancária. Tudo congelado no Brasil. O Monarque e o Sr. Fernandesco também. Pegaram 300 mil... Nem passaporte, nem conta bancária. Pegaram 300 mil do Monarque e congelaram, né? Do nada. Tipo, sem eles poderem se defender... O que fizeram com a Rússia também, né? Quando a Rússia fez a operação especial, os Estados Unidos foram lá e... Eu rodei nessa. E o sufocamento financeiro. Eu rodei nessa da Rússia. Eu tinha fundo. E aí? Eu tinha fundo. Congelou e eu perdi 200 mil dólares. Então, o sufocamento financeiro é quando... Vem depois do sufocamento social. Tá. E depois desse sufocamento que anda de mãos dadas, né? O sufocamento social e financeiro. Tem um passo no Brasil, que é específico do Brasil, que é a apreensão de passaporte. Apreensão de passaporte. Então, seria o meu próximo passo. É o passo do ex-presidente da República. Se eu continuar aí... É o passo do Rodrigo Constantino. Tá. E é o passo do Figueiredo. Tá. E aconteceu com o Monarque, mas ele conseguiu sair. Deve ter saído pelo Paraguai e veio para os Estados Unidos. Eu não tenho ideia do que ele fez. Tá. A apreensão do passaporte. A grande questão é que depois disso tem a prisão, né? Ah, depois é a prisão com difamação, né? Sempre. A prisão nunca vai ser. Ele foi preso porque ele falou que não gosta. Sempre ele foi de tudo por um homem. Cara, eu acho que essa sete aí, prisão com difamação, acho que entra com o Gabriel Monteiro. Sim. Ou com aquele outro jornalista, ou com aquele deputado, o presidente do partido. Quem é o outro jornalista? O Alonso Santos? O Alonso Santos. Mas ele não foi preso. Não foi preso? Não. Ele está só no... Ele está exilado, né? Ele está igual o Monarque e o Rodrigo Constantino. Ele deve estar saído pelo passaporte também e com as contas bloqueadas. Conta bloqueada, com certeza ele está. Conta bloqueada, com certeza. Mas tem aquele deputado que foi preso no Rio de Janeiro, estava dividindo sala com o Gabriel Monteiro. Sim, o Daniel Silveira. O Daniel Silveira. Teve o presidente do partido que deu tiro na Polícia Federal. Putz, o Roberto Jefferson. Esse. Tá, então prisão com difamação. Eu também, teve jornalista preso. Deixa eu procurar quem foi. Não, mas antes... Mas termina aqui. Então depois de prisão com difamação, o oito já é morrer. Tipo, morrer é morrido. O oito vai ser suicídio, né? Ah, vão te suicidar igual fizeram com... Ou acidente. Cair da escada. É sempre coisa assim. Cara, que foda. Então você acha que eu estou no passo quatro, rapaziada. Então essa aula de cancelamento, de apagar CPF de pessoas que o Tucano acabou de dar, não é específico ao Brasil. Isso acontece em outros países também, tá? Então, eu estava falando ali as razões. Cara, esse bagulho aí é o número quatro pra mim. É o número três, que é o bloqueio judicial que eu sofri no Brasil. Estou em possibilidade de mexer minha conta. Graças a Deus, o meu patrimônio não está lá, tá? Foi uma porcentagem pequena do meu patrimônio, graças a Deus. Só que isso foi um alerta dessa sequência que o Tucano deu. Triste, mas agora vocês entendem melhor o porquê essa é a minha última live. O número quatro é que eu, pela primeira vez em 34 anos, eu não quero ser famoso. Eu não gosto da fama. O meu sonho era ser famoso. Eu sempre quis chamar atenção na escola e tudo. Por causa de coisas de casa também, mas assim, eu sempre quis ser famoso. Eu, porra, tinha peça de teatro dentro de casa. É mesmo? É, eu apresentava programa. Eu era ator. Eu sempre quis ser famoso. Eu sempre achei que eu levava jeito pra isso. Hoje, aos 34, eu falo, cara, eu não quero isso pra mim, nem pra minha filha, nem pra mãe da minha filha. E, cara, antes eu já ficava puto. Hoje, quando eu me encontro na rua, me reconhecem, eu fico com muita raiva. E quando eu me encontro, me reconhecem, eu tô com a minha filha do lado, eu fico com mais raiva ainda. Eu quero matar aquela pessoa. Entendeu? Então, vamos parar por aqui. Se eu continuar fazendo isso aqui muito bem, eu vou ficar mais famoso. E eu não quero ficar mais famoso. Entendeu? Então, esse é o número 4. Eu vou falar pra você que o que te salvou de hoje não estar preso ou exilado é porque os seus haters pequenos foram nas tuas contas quando você ainda estava crescendo. Se não tivesse derrubado as tuas contas principais naquele momento de 2019, hater pequeno, o teu alcance seria tão grande. Cara, eu ia ter uns 10 milhões hoje. Bela análise. Não sei quanto você teria, mas você estaria ou preso ou exilado. Caralho, bela análise. Até porque você não tem filtro, cara. Os outros têm filtro. Eles sabem que pode falar que não podem falar, né? Bela análise. Caraca, é verdade. Então, foi literalmente o livramento. Se eu tivesse aquelas contas gigantescas... Deus te ama tanto, Deus escreve certo por linhas tortas. Se eu tivesse aquelas contas gigantescas que continuasse falando e eu me pegar antes, todo mundo. Ou morto, ou preso, ou no melhor caso... Rayan 3. Rayan, rouba Rayan. Rouba Rayan. Rouba Rayan. Em pleno... Lá em Montenegro... Ih, legal essa análise aí, Tucano. Boa análise mesmo. Deus te salvou dando esse pequeno... O que você não entendia, que era o livramento. Eu não entendia, é. E a número 5 é, cara, tem a ver com paternidade, tanto de cima pra baixo, quanto de baixo pra cima. Que é... Cara, eu... Um, eu escuto o meu pai e ele me pediu pra eu sair da vida pública. E dois, eu sou pai. Então, tipo, é... É um caminho de mão dupla. Entendeu? É... E eu olho no cenário de produção de conteúdo e blogueiragem, não tem ninguém que é pai como eu quero ser. As pessoas que dão certo nisso daí, elas, tipo, ou abrem mão da vida em família, ou não têm filhos, entendeu? Você pode dizer que, putz, ah, mas o Ítalo Marcília, ah, o Ícaro de Carvalho, cara, eles não são exemplos pra mim. Entendeu? Já que tem... Já começaram que tem tatuagem. E a pessoa tem tatuagem, já é satanista, os dois. É, tem tatuagem. Então, pode ter certeza que é lobo em pele de cordeiro. Mas eu não quero ser que nem esses caras. Quem vem de virtude própria, geralmente não tem a ver essas virtudes, né? É. Você viu Jesus lá pras pessoas que ele era onédito, que ele era bom, que ele fazia... É, pois é.